Oi, oi, divina e divinos, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês um exercício que ajuda a acabar com a papada, gente, acaba mesmo. Só tem aquela papada gordinha, aquela coisa assim, né, feia, rapidinho, acho que até uns 15 dias, mais ou menos, você já vai notar a firmeza, tá bom? Sem falar que melhora também o contorno do rosto. Então, assim, além de acabar com a papada, vai melhorar o contorno, acabando com aquela, né, a gente vai envelhecendo e vai criando aquela bochechinha, né, vai caindo. Então, vai ajudar na firmeza. Adivinha, eu vou mostrar pra vocês o aparelho que vai ajudar a acabar com a papada. Esse aparelho aqui, então, quem já viu meus vídeos no canal, sabe que eu falo muito desse aparelho para ajudar a aumentar o bumbum e os seios. Agora, eu venho fazendo com ele exercícios para a papada e tá dando super resultado, gente, melhor do que qualquer outro aparelho. Dá resultado, gente, você sente muita firmeza mesmo no rosto. Então, tá com o rostinho caído, papada, esse aparelho aqui. Aí, você vai ficar perguntando, aonde eu encontro? Então, eu vou deixar o link na descrição da loja, aonde você encontra este aparelho. Então, ele é útil, ele serve pra várias coisas, tá? Além de aumentar o bumbum, aumenta os seios, fortalece a parte interna das coxas. E agora, eu vim aqui com essa novidade que ajuda a fortalecer o rosto, acabando com a papada, tá? Acaba mesmo, viu, gente? Então, só que você tem que seguir certinho os exercícios para você já notar resultados. Na primeira semana, você já nota alguma diferençazinha assim. Lembrando, o link vai estar na descrição e aqui embaixo, nos comentários, um fixo, tá? Eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Então, terminando esse vídeo, corre lá, já adquira o seu, para você ter todas essas utilidades que esse aparelho proporciona para você. Então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês passo a passo. São apenas dois exercícios que você vai fazer aí todos os dias, ou um dia sim, um dia não, para acabar de vez com a papada. Então, vem comigo. Então, meninas, com este aparelho, eu vou mostrar pra vocês como eu vou eliminar a papada e desenhar o meu contorno do rosto, né? Que já tá fracidozinho, ó, caindo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Você vai posicionar esse aparelho assim, tá? Eu vou virar aqui pra vocês verem, tá? Aqui abaixo do queixo, segurar ele levemente aqui com as mãos e você vai pressionar, você vai fazer força com o queixo, assim, direção pra baixo, tá? Então, ele tem uma mola super resistente e você vai sentir sim, tá? Dá pra sentir bastante. Então, você vai contando um, dois, três, quatro. Então, você consegue, você faz a força que você conseguir, tá bom? Se você não conseguir fazer muita força, você começa do leve, tá? Você vai fazendo assim. Então, se você conseguir um pouquinho mais forte, melhor ainda, tá bom? Mas, assim, vai com o que você acha que você consegue. Então, você pode começar do leve e depois você vai aumentando, tá? Colocando mais pressão com o queixo. Eu recomendo que você faz três séries de 20, tá? Pra começar. Depois, você vai aumentando conforme vai ficando fácil. Então, agora eu vou passar pra vocês o segundo exercício. Então, esse primeiro exercício, tá? Se você vai fazer essa força, você vai sentir bastante essa região aqui. O segundo exercício, você vai sentir muito aqui, vai puxar bastante a sua bochecha, tá? A bochecha caída e a papada também, tá? Então, o segundo exercício já é assim. Então, toda vez que você fazer a força no aparelho com o queixo, você segura um pouquinho, tá? Fazendo um pouco de força no aparelho. É desse jeito aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, é desse jeito, tá? Então, lembrando, o primeiro exercício é com a boca fechada. Você não vai fazer esse movimento com o aparelho. É com o queixo, tá? Então, você vai fazer o queixo e você vai fazer a força pra baixo. Olha a sua mola. E já o segundo. Então, gente, você vai sentir. Já no primeiro dia que a gente faz, a gente já nota. Dá até uma dormençazinha, sabe? A gente já nota trabalhar a nossa musculatura do rosto. Porque a gente esquece muito de cuidar do rosto. A gente cuida muito do corpo. Mas o rosto, a gente acha que, ah, qualquer creminho vai resolver, né? Aí, acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo um botox, ilugia plástica, milhões de coisas, caríssimas. Sendo que, com um simples aparelho, você consegue já dar um contorno e melhora aquela papada, tá? Porque, querendo ou não, com o tempo, você vai ter. Então, você já... Mesmo que você ainda não tenha, dá pra você prevenir, tá bom? Não esqueça, o link vai estar na descrição. Então, corre lá e já adquira o seu, tá? Além de você fazer os exercícios pra papada, Sempre lembra também de, ao terminar os exercícios, aplicar um creme, tá? De sua preferência, um creme de pele, um creme de rosto. Você aplica bem, massageia o rosto, tá bom? Não esqueça que isso é muito importante cuidar também da textura da pele também, tá? Não é a gente faz exercício, mas esquece também que a pele precisa ser hidratada, tá bom? Então, todo cuidado é bem-vindo. Não esqueça de me seguir no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo e na descrição também, tá? Lá tem meu cotidiano, tem receitinhas que você perdeu no canal, tem dicas e muito mais. Olha lá que eu tô esperando você lá, tá bom? E para você que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho Para que você possa receber vídeos assim que eu enviar, tá bom? E a todos vocês, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo!